Já começa o pau-torando! Toma! A história que você está a ser contada é uma para ambos os jovens e os velhos. Enquanto qualquer coisa que você nunca viu. Precisa! Para isso, é Halloween! Na na Globo, Boys and Girls of every age Always want to see something strange Come with us and you will see In esta town of Humboldtree This is Halloween This is Halloween This is Halloween Don't call on the 설정을 Just play Harry Potter Obrigado. 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 Ah! Ah! Don't be chato! This house is spooky! Eh? Noobie, stop shaking! No, I'm not shaking! Noobie, stop shaking! Noobie, se não é você, não é? Who é isso? Ah! 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 Não... Vamos lá. 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 O caminho de cima? O caminho de cima? Vai sair, gente. Estou indo na porta. Olha. Estou vendo ele daqui. Como assim faz ele? Está vendo ele daqui. É a cabeça dele na porta. Vamos, Zero. Você vai ter errado. E um. É bom. É bom! É bom. É bom! Vamos, Hélène! Vamos! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! A Halloween tale Filled with playful tricks And frightful treats Just as I promised And Zero You were very helpful indeed You see my friends With a lot of adventure And a bit of fright Halloween is the greatest of nights Happy Halloween Low crime Do anything You are too lucky You won a star From Kong This is our time Over me This is hurl This is our time This is why It is our time This is our time From Parker See It is gentlemen P은 象 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL